Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, pra quem não me conhece, sou Edgar. Eu sou a Emily. Gente, esse é um vídeo muito esperado por muitos aí, e muita gente nos cobrava esse vídeo desde o começo da nossa obra, quando edificou já queriam saber quanto a gente gastou. Só que é difícil, gente, fazer isso, até porque, meu, vocês não tem ideia quantos papéis tem aqui na mesa, vocês não conseguem ver daí, mas tem muito papel, só na mão da Emily, que tem 11 folhas, pra vocês terem ideia, fora a quantidade que tem aqui embaixo. Eles não conseguem ver nosso leque de papel? Não, não conseguem. Vamos mostrar só rapidinho assim, gente? Olha isso aqui. São vários tipos de... Um baralho, gente. É, uma planilha, na verdade é um conjunto de planilhas. É um conjunto de planilhas, né? É, então assim, o que que eu fiz? Eu subdividi a minha planilha, porque a minha planilha geral, gente, é todas essas aqui, são 11 páginas. É, eu dividi em subplanilhas com alguns itens, é, que eu acho que eu fui dividindo, né, tanto que eu fiz por cor, né, desde o início, pra quem acompanha a gente, eu falo que eu dividi tudo por cor. Então, ela tá subdividida e depois eu fiz uma inteira e depois todas elas separadas. E o que que são essas subplanilhas? Eu só vou falar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Então, eu dividi em 11 subplanilhas que eu quis... E assim, se vocês pensarem nelas também, algumas podem ser juntadas, né, os acabamentos... Ou pode ser separado também, um pouco mais, ferragem, tipo, porta e ferragem. É, exatamente. Muita coisa. Então assim, eu subdividi dessa parte e aqui é a geralzona, que aqui está o resultado final dessa primeira página, gente, 11 páginas, foram dias, meses, horas, quantas horas da minha vida eu passei fazendo isso, né, Edgar? Primeiro criando essa planilha, né, gente? Até porque muita gente, às vezes, não sabe como criar, não sabe como subdividir isso, então ela conseguiu subdividir tudo, ela pesquisou muito e trabalhou muito em cima disso, foi muitos dias. É, e na verdade eu criei do zero, eu comecei lançando e depois eu comecei a criar, eu fui vendo o que que eu tava lançando, o que que eu podia colocar em tal lugar, e aí eu desenvolvi ela, é uma planilha simples, eu não entendo muito de Excel, gente, mas assim, pra mim me atendeu. Muito eficiente. É, pra mim me atendeu, é uma coisa bem didática, assim, dá pra ver, ah, eu quero entrar na aba e os revestimentos, vamos ver o quanto que gastei de piso de revestimentos, é, rejunte, argamassa, tá tudo lá. Então assim, a gente dividiu dessa forma. E aí, a geralzona é essa, 11 páginas, gente, lançamento, acho que, não sei o que é mais difícil, se é lançar ou pagar, né, Edgar? É, lançar da trabalho, pagar, meu Deus do céu. Gente, mas acho que é isso, é, é uma coisa que é o que eu falei, todo mundo falava, pá, mas, pô, já subiu, tá na hora de falar, fala quanto você gastou até aqui. Meu, não dá, gente. Porque assim, vem vindo um rolo, compressor, assim, uma bola de neve, descer na barranco. Essa é a verdade, ela vem assim, ó, blá, blá, blá. Então, às vezes você comprou uma coisa aqui, só que tá no seu cartão, e vai indo, às vezes tem coisa que não tá paga ainda, né? Tem gente que consegue dividir a obra por etapas, tipo assim, ah, agora vamos modificar? Edificou. Não, mas é diferente, é. Isso, agora vamos fazer a parte de esquadrias, aí faz tudo de esquadrias, aí consegue dividir. A gente não, a gente foi, do mesmo tempo que a gente fazia piso, a gente fazia o gesso, a gente fazia muro, reboque. Não, comprou janela, porta de janelas, antes. E olha, graças a Deus que a gente fez isso, senão a nossa obra tinha saído muito mais cara, né? Então, assim, vocês que estão vendo esse vídeo, acredito que muitas... Só concluindo, por que muito mais cara? Porque as coisas dispararam por conta da pandemia, tá? Então, é isso que eu ia falar. Vocês que estão vendo esse vídeo, gente, agora, outubro de 2021, vocês vão encontrar valores muito diferentes na construção civil do que a gente conseguiu fazer nessa obra. A gente quer deixar bem claro que isso daqui a gente começou em agosto de 2020, finalizou em outubro de 2021, um ano e dois meses de obra, e, assim, tem coisas que a gente comprou que nunca mais vai ser nesse preço, né? Então, assim... Não vai ser nesse preço, mas a gente, na verdade, muitas coisas que a gente comprou na época já não se achava, não por conta só do aumento, e sim pela pesquisa. Não é assim que a gente ia lá na esquina e comprava qualquer coisa. Ah, vou lá e compro um prego num lugar mais caro. Os nossos pisos de porcelanato, gente, teve pisos de porcelanato que a gente pagou 5 reais. Por mais que os preços voltassem ao normal, a gente só achou esse valor porque era saldo. Porque é saldo. Então, pode ser que na sua cidade não exista saldo. Pode ser que você nem tenha esse saco de sair pra procurar. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. É muito trabalho, você pega muito resto. E aí você tem que ficar separando. Gente, a gente perdeu dias nisso daí, noites nisso daí, carregando. E ó, outra coisa que não tá e a gente não consegue mensurar, nem hipótese nenhuma, é quanto a gente gastou de combustível, quanto que a gente gastou de tempo, comida, né? Porque a gente teve que ir até os locais, o ensalimentou. Então, assim, são coisas que não entram aqui, mas que é um gasto, sim. Quantas vezes a gente foi pra vários lugares. Que é matemático, né? É, quantas vezes a gente foi a outras cidades buscar pia, né? Você lembra? Nossa, Jundiaí a gente foi buscar pia. Então, assim, são coisas que não são mensuradas, mas assim, eu consegui materializar os custos. Teve uma aba de diversos, gente, que os diversos, o que que é os diversos? É o Edgar, bonitinho, comprava as coisas e ele não pegava nota, não me falava. Aí eu só conseguia pegar lá no extrato dele. Ah, hoje ele foi lá na Terra Máquina, lá no depósito de construção aqui de Terra Preta. Putz, ele gastou 190 reais, o que que é? E eu não lembro. E eu não lançava diariamente, normalmente uma vez por semana. Então, imagina eu perguntar no domingo o que ele comprou na segunda. Esquece. Então, entrou uma aba de diversos. Por quê? Porque essa obra de diversos, ela tem que... Essa obra não, essa aba de diversos, ela tem que existir. Porque, gente, aí eu comprei um disco de corte. Ela não vai entrar em nada, que eu falei aqui. Ih, foi várias, viu? É, ela... Lixa, ela pode entrar na pintura. Mas, ah, eu comprei uma corda pros caras puxarem a roldana lá. É. Ela tem que ter aba de diversos, entendeu? Então, assim, eu queria... Não, então, lixa pra lixar o cano também. O ferro. Ferro. Exatamente, então, assim, a gente... Tem vários tipos de lixa. Tem várias coisas que a gente comprou e coisas que o Edgar não me falou que era quem entrou nessa aba. Deu um valor pequeno? Deu um valor bem pequeno, gente. Mas ela consta aqui porque acaba que não... Perto de tudo é pequeno, mas é um belo valor, viu, gente? É, então, assim, a gente está no vídeo de custos. Se preparem, porque, assim... Vamos colocar um trecho, Edgar? De alguns trechos? Aqui, inclusive, né? Vamos colocar um trecho? Então, roda esse trecho aí, gente. Gente, esse trecho é um... Quem acompanha a gente desde o início, a gente fez um vídeo de quanto custa construir uma kitnet. E lá a gente falava sobre o cubo e quanto a gente achava que a gente ia gastar. Então, roda aí. 306 mil reais a estimativa dessa parte da obra. Dessa sete kitnet. Gente, vocês viram aí quanto a gente achou que ia gastar? Vamos ver. Ou será que a gente gastou menos ou mais? E aí, o que vocês acham? É, gente, tem que ficar até o final do vídeo pra gente falar o valor total. A gente vai subdividir também com projeto, sem projeto, com terreno, sem terreno, por unidade, por metro quadrado. Então, fica até o final, porque vocês vão ter todas as informações nesse vídeo. E tá chovendo. Começou a chover de novo. Vamos ver se a gente consegue gravar aqui até o final. A gente tá no nosso cantinho aqui, né? Senão, a gente vai pra outro local, gente. Vamos lá, gente. Quando eu fiz essa planilha, eu falei pro Edgar, eu falei, Edgar, ficou tão didática essa planilha que eu falei assim, quantas pessoas queriam ter uma planilha, eu mesma queria ter uma planilha dessa, quando eu comecei a lançar. Porque eu comecei do zero. Peguei lá, abri o Excel. E falei, vou fazer. E comecei a lançar. Então, o que a gente pensou? Gente, como vocês sabem, a gente tá duro pra caramba, assim. Como sempre, né? A gente arranjou uma forma de juntar um dinheirinho comercializando a nossa planilha. E ajudando a quem queira também, né? Exatamente. Então, a gente ajuda vocês e vocês vão ajudar com certeza a gente. Quem quiser comprar pra ter a planilha, pra saber o que a gente realmente gastou, pra ter acesso às notas fiscais, notas... Então, assim, o que vai ser essa planilha? Primeiro, primeiro lugar, é o benefício de você ter uma planilha. Você vai construir, ter uma planilha pronta pra você fazer os seus próprios lançamentos. Você já vai ter essa planilha pra você toda mastigada. E também você vai ter acesso à nossa planilha. Porque aqui, no vídeo de custos, não tem como a gente exemplificar e detalhar exatamente quanto que custou uma porta, quanto que custou uma janela, quanto que custou o piso, quanto que custou a madeira. Todos os itens. Não tem como. Uma torneira. Não tem. Então, assim, nessa planilha você vai ter acesso a tudo que a gente comprou. E, assim, a maioria das coisas que a gente comprou tem nota fiscal ou recibo. Porque tem muita gente que não emite nota fiscal. Então, as pessoas dão aquele recibinho, canhotinho, sabe? Ai, a gente gastou num dia, sei lá, nove mil de ferragem. Nesse canhotinho vai ter lá o que foi a ferragem, qual tipo que foi. Então, se você tá construindo também, você vai poder ver quanto que a gente pagou na época. Não, até pra comparar a preço. Por mais que os preços, assim, gente, não são os mesmos, mas você vai ter uma base. Tipo assim, você vai falar assim, ah, na época ele gastou, sei lá, o ferro a vinte e três reais. Tá, agora eu tô pagando a noventa, poxa. Então, a minha obra jamais vai sair o valor dele. Ah, eu ponho vezes três a minha obra do que a que é a dele? Exato. Não. Mas aí você já vai ver que você tem um valor mais próximo da sua obra no final. Você já vai ter essa ideia. Por quê? Você vai calcular. Eu comprei o cimento a quanto? Eu comprei o ferro a quanto? Eu comprei a ferro. Ah, então, presta atenção. Eu vou fazer aqui mais ou menos vezes dois. E é outra coisa que vai dar mais ou menos o valor que você vai gastar. É outra coisa que se eu tivesse no início, eu ia ficar comparando direto. Imagina se eu tivesse acesso a uma planilha de um cara construir o kitnet, ele fornecesse e falar, putz, eu preciso ver quanto que ele gastou nessas portas. Vou lá e vou pegar. Claro, teve muita oscilação? Teve, mas nem tudo oscilou, né? Tem coisas que a gente ainda acha com preços praticamente... Ah, tipo cimento. Cimento oscilou? Oscilou de, sei lá, de vinte pra trinta. Cimento, tudo bem, dez reais, mas você tem essa base. O cimento é uma coisa só. Aí você vai lá na porta. Nossa, quanto Edgar pagou na porta de madeira dele? Ah, oitocentos e cinquenta reais. Tem lá a notinha lá da porta. O que veio na porta? Já tá, na porta completa, né? Com batente, com tudo. Você vai ver. Ah, mas será que é completa? Ah, não. Aí você abre a notinha, tem tudo separadinho lá o número. Você joga lá no PDF, é isso? É, eu vou fornecer a planilha em si do Excel. Então, você vai conseguir editar essa planilha pra você utilizar pra você. E também vai fornecer um PDF com todas as notas. Gente, só pra vocês terem uma ideia. Eu acho que passou... Eu não tenho aqui qual que é a última. Deixa eu ver aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Passou de... Foram duzentos e oitenta e uma notas. Então, assim, eu tenho essas duzentos e oitenta e uma notas. Claro, gente, saibam que nós somos humanos. Não é perfeito? Não é perfeito. Pode achar isso e falar, meu, não entendi esse item. Pode ser que você fale assim, ah, eu não consegui entender. Gente, a gente não é perfeito. Eu vou dar tudo que eu tenho, que é a planilha, com os meus anexos, que são as notas fiscais e os recibos, pra vocês terem acesso a isso. Mas saiba que pode ter falhas, né, Edgar? Exato. Aquilo lá é o tal do norte que a gente sempre falou desde o início do vídeo. Vocês já vão ter uma base. Na verdade, vocês vão ter essa planilha toda mastigada. Pra vocês usarem na sua obra. O bônus vai ser tudo que a gente gastou. Você fala, ah, eu quero comparar o preço. Tem uma nota fiscal lá, ah, eu quero comparar isso. Tá lá. Tudo você consegue ir lá e ver, ah, o Edgar gastou. Mas que ferro que ele usou? Você vai conseguir ver. E outra, às vezes a pessoa também ainda não está em obra. Pode ser que um dia ela esteja, mas ela gosta de ver. Putz, vamos ver quanto que eles gastaram nisso, naquilo. Nossa, tenho curiosidade de saber quanto que eles gastaram no mezanino, nas madeiras. Lá, gente, vai ter tudo. Qual que é a madeira? Exato. Tem tudo, né? Vai ter lá o nome da madeira. Vai ter lá, cambará de, sei lá, de dez. De tanto, cinco por onze. É, cinco por onze. Exato. Então, você vai ver, tudo você vai ter lá. Você vai ter esse acesso de mão beijada, entre aspas, né? Então, a gente está estudando essa forma de, dessa venda. É. Vai ser tudo por e-mail, tá, gente? Bem simples, como a gente é. É que assim, a gente, a gente é simples. A gente não sabe, tipo assim, ah, vamos vender como se fosse pela Hotmart. Mas a gente não sabe fazer cadastro, a gente não sabe. E a gente não quer ficar milionário com isso, gente. A gente quer tentar ajudar vocês também e ser ajudado. Vai ser praticamente isso. Então, vai ser uma coisa bem manual. Vai mandar um e-mail pra gente. A gente vai mandar esse link pra pessoa. A gente manda o link de pagamento. Você compra pelo PagSeguro, boleto, cartão. Se quiser dividir, você divide. Então, o valor. Qual que vai ser o valor? R$39,90, né? R$39,90. R$39,90, gente. Você vai ter todo esse anexo, essa documentação pra vocês. E a planilha, que é o mais importante pra vocês que vão construir ou que sonham construir. Que você vai lá e só vai começar a anexar os seus. É, por isso que a gente já falou... Pum, 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 chegar no final, você vai ver o quanto você gastou. Porque, de verdade, quem começa uma obra sem planilhar, sem... Eu nunca planilhei nada. Quem planilha é ela, tá? Eu não teria ideia. Pra mim, eu acharia que eu tinha gastado até um milhão de reais. Porque, gente, o tanto de dinheiro que sai todos os dias quando você tá na obra é inacreditável. E você não grava. Eu aconselho, se vocês... Quem tem tempo, meu, lança todo dia. Não tem tempo, uma vez por semana. No mínimo, se não. Se ferrou, uma vez por mês. Passou, mas você tem que juntar. Você tem que ser organizado de juntar todas as notinhas. E depois você tem que caçar. O que você gastou no cartão? O que você gastou no débito? O que você gastou? Ó, a única coisa que não deu pra fazer é dinheiro. Mas quase nada em dinheiro. Acho que... Não, qualquer coisa. Sempre no débito. Então, eu consegui fazer débito e cartão de crédito. Então, a gente consegue se basear com isso. Bora lá, Edgar? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem interesse, entre em contato. O e-mail vai estar aqui embaixo. Nesse e-mail. Vamos colocar fixado. Vamos fixar ele. Entre em contato lá. A gente vai disponibilizar pras pessoas que quiserem. Tá bom? Quem não quiser, não tem problema. Ó, chamou a gente no e-mail. Quero a planilha. Já coloca lá no assunto. Quero a planilha. A gente já faz. Te manda o link ou o Pix. Fez o pagamento. Já vai chegar a planilha em Excel e o PDF com todos os anexos. Fechou? Bora lá? Bora lá. O que a gente precisa falar? Primeiramente, Edgar, qual é o tamanho dessa obra? Gente, vamos pelo terreno, né? Terreno, frente, 10, fundo, 12, profundidade e 25. Ele faz, tipo assim, ele começa assim e abre, tá? Ele abre. Dois metros. Dois metros lá no fundo, beleza? Nós construímos só a parte da frente, tá? Não construímos o fundo que todo mundo vê no final, o 3D, que todo mundo pede pra gente mudar. A gente vai mudar também. Eu só preciso contratar um drone pra fazer isso. E terminar de pintar o muro. E terminar de pintar o muro, é verdade. Então, só edificamos, só construímos na frente, a traseira. É a lateral, né? É. Digamos assim, não é que é a frente. É, a frente aqui, o prédio da frente. Que graças a Deus, gente, se a gente tivesse feito tudo de uma vez, a gente não tinha acabado, não estava alugado e a gente estava com um monte de dinheiro enterrado. Então, segura essa dica aí, meu. Comece, por mais que você tenha dinheiro pra fazer os dois, comece fazendo a metade. Fez a metade? Faz a outra metade. Ah, Edgar, mas e os inquilinos? Vai incomodar, gente, mas é melhor. Porque às vezes você espera gastar mil e gasta dois mil, tá bom? Então, cuidado com isso. Muita gente aí vendeu apartamento, vendeu casa e falou, ah, vou fazer trinta. Chegou na hora, começou a fazer, você começa, começa, o dinheiro faz assim, ó. Por quê? Porque você tem muito, então você tem muito dinheiro em mãos, então você vai comprando às vezes coisas que nem tem necessidade. Então, comece pela metade. Então, vamos lá. Terreno, dez, doze, por vinte e cinco. Legal. Kitnet, gente, as nossas kitnets... Quantos metros quadrados? Tem trinta e cinco metros quadrados, tantos o loft... Não, o terreno, desculpa. Quantos metros quadrados dá o nosso terreno? Três? Ah, duzentos e oitenta e cinco metros. Duzentos e oitenta e cinco metros. Isso, agora, falando das unidades, gente, os lofts, eles têm quatro metros de largura por seis e trinta e cinco de comprimento, tá? Então, anota eles... Isso de bloco, né? Isso de bloco a bloco. Não é dentro. É, não é dentro. Então, é quatro de largura, seis e trinta e cinco de comprimento, isso na área terra. O mezanino, ele ficou... Ele é todo irregular, né? Então, ele ficou com uma área de doze metros quadrados. Então, se a gente pegar a área de baixo com a área de cima, cada loft está totalizando trinta e cinco metros quadrados. Coincidentemente, igual a área da kitnet terra. Ela é mais ou menos na área da frente quatro e meio e atrás cinco e meio. Então, vamos colocar cinco metros de largura por sete metros de comprimento. É porque ela é cônica, né? Ela é cônica. E aí, ficou trinta e cinco metros, coincidentemente. Então, vamos falar que temos sete unidades de trinta e cinco metros quadrados. Exatamente. Então, beleza. Só que uma com o pé direito de três metros, que é no caso do térreo, a outra de quatro e oitenta. Quatro e oitenta. E aí, Edgar, a gente colocou nessa continha aqui um detalhezinho bem pequenininho, que são os nossos quartinhos. A gente não podia esquecer deles. São seis e trinta e cinco de comprimento por um metro de largura. Então, a gente não pode esquecer deles porque eles são uma área construída e a gente tá lá, né? Construiu ali, ele tá ali. Então, a gente tem que considerar. Eu fiz uma pausa, ele até foi acender as luzes, porque tá começando a escurecer, tá chovendo, tá frio. Então, a gente vai agilizar, porque a gente já tá nos finalmentes, né, gente? Inclusive, gente, ela estava falando dos quartinhos. Faça um quartinho na sua obra. Põe no seu projeto um quartinho. Meu, coloca. Tem que ter espaço, gente. Isso faz toda a diferença, tá? Por mais que seja pequeno. Nossa, seis e trinta e cinco, só tem um médio e largura. Um médio e largura. Aproveita algum espacinho lá que vai ter. Embaixo de uma escada. Embaixo de uma casa. Faz qualquer negócio, gente. Mas tenha esse quartinho, pelo menos, pra guardar as tranqueiras básicas. Quanto maior puder, melhor. Até as tranqueiras de limpeza. Sim, de tudo. Vai fazer limpeza, não precisa ficar trazendo e levando. Já deixa nesse quartinho. A candida, a vassoura, enfim. Tudo. Mais uma dica, gente. Então, vamos lá, gente. A hora tão esperada, diga. Quanto? Gente, a primeira coisa, acho que dos vídeos de custo. Nosso terreno, setenta mil reais a gente pagou. Hoje em dia, já estão pedindo cento e trinta aqui. Cento e quarenta. Cento e quarenta. Mas setenta mil reais. Agora a gente vai esquecer esses setenta mil e vamos falar só da edificação. Do valor que a gente gastou. Ah, eu tenho um terreno já, Edgar. Então, quanto que você gastou só pra fazer o que a gente levantou? Antes disso, Edgar, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Gente, eu tive que listar os custos extras. Projeto, terraplanagem, taxa de ligação de luz, o poste, aluguel de container, aluguel de andame, o engenheiro que a gente teve que pagar pra fazer a aprovação, a placa que a gente comprou, que nunca foi colocada, a gente pagou, as taxas que a gente pagou pra prefeitura pra fazer o alvará. Então, assim, só disso, gente, antes de nada, antes de começar lá e a terraplanagem, a gente gastou quinze mil novecentos e noventa reais e treze centavos. Só pra começar a brincadeira, gente. Só pra começar a brincadeira, junto com o projeto e tal, enfim. Isso que o projeto foi um preço muito bom na época. É, exatamente. E aí, você fala assim, ah, mas poste eu vou precisar. Sim, poste você vai precisar. Inclusive, você tem que pedir antes de começar a sua obra. É muito importante. O que acontece? Só aí, já deu esse valor, né? Outra coisa, a gente acha que por mais que vocês não vão fazer essa conta, ah, porque eu não quero considerar esse negócio, saiba que vocês vão gastar. Então, você viu que a gente já não fez nada e já gastou quinze. Gente, uma importância muito grande de ser dada. Projeto. Faça um projeto, gente. A gente não tá aqui, não tá ganhando nada, não tem lobby com ninguém. E eu não tô, a gente não tá indicando ninguém, mas faça um projeto. Faça um projeto. Faça um projeto que vale muito a pena e vocês vão se arrepender de não fazer. Ao longo desse ano, quantas pessoas a gente conheceu que fizeram cem projetos e se arrependeram? É ruim, gente, é ruim. Fizeram da cabeça. É muito difícil. Vamos lá. Então, gente, agora falando só sobre a obra. Emily, já tenho terreno, já tenho tudo isso, já vou começar. Quanto que eu vou gastar pra construir? No nosso caso, gente, são sete unidades, seis lofts e uma terra. Claro, se você for fazer unidades térreas, você vai gastar menos. Os nossos, lembrem-se que é 4,80m de largura, seis unidades. Então, a gente gastou... De altura, 4,80m de altura. É, eu falei errado? De largura, você falou. De altura. É, de altura. Então, assim, 4,80m de altura. Então, saibam que é loft, tá? Edgar, se você fosse, assim, fosse chutar, é que você... Você viu aqui quando... Vim. Você viu? Mas e se você não visse, assim? Quanto você acha? Você ia chutar? Pelo que eu gastei, eu achei que ia estar um milhão e meio. Gente, é tanto cartão que você tá louco. Brincadeira, um milhão e meio. Mas a gente perde a noção do dinheiro. É, por isso que eu acho a importância. Eu conheço muita gente que nunca lançou nada e nunca vai fazer ideia quanto gastou. Não faz. Porque, assim, você gasta... Mil reais é coisa básica, assim. Mil reais é pra comprar prego. Pra você ter uma ideia. É prego e arame de cozido. É assim, é muito maluco, gente. É muita coisa. Então, assim, gente, de obra nós gastamos... Tchan, 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 tchan. Por isso a importância... Por isso a importância... A importância do quê? Da planilha. Da planilha, gente. Muito importante. Vocês têm que saber. Quanto a gente gastou, hein? R$ 361 mil, R$ 556. Tá! Saiu o valor! Todo mundo pedia. R$ 361 mil, R$ 556,00 pra construir e deixar como estão. Tudo do jeito que tá, gente. Claro, tem muita mão de obra minha, muita mão de obra da Emily, muita gente. E vai ter sua também, que você que tá construindo e você que sonha em construir, e você vai fazer também, pra tentar sugar essa mão de obra, gente. De verdade. Com o tanto de aumento que teve, e olha, a gente até que foi bem, vai? R$ 361 mil pra sete unidades. Vamos fazer essa conta agora? Se a gente pegar e dividir por sete unidades, eu até falei pro Edgar, eu falei, Edgar, a gente não gastou só ali dentro. A gente gastou com muro, a gente gastou com escada, com os parapeitos. Então, se assim, a gente não consegue mensurar quanto foi de muro, quanto foi de escada... Não dá pra subdividir. Então, assim, o que a gente resolveu fazer? Vamos fazer dividido por sete. Por mais que você já tenha seu muro, por mais que você já tenha uma área de acesso, saiba que no nosso caso... Não tinha. Não tinha. Eu pegamos terreno cru, tivemos que fazer a terraplanagem, que não está, que tá nesse custo, né? A terraplanagem tá nesse custo. Não está nesse custo. Ah, não está, que tá naqueles quinze que você falou lá atrás. Tá nos quinze. Então, assim, 361, 556 é de obra. A gente vai juntar. Sem terraplanagem. A gente vai juntar daqui a pouco, fiquem aí. Então, 361 mil é só pra fazer esse prédio do jeito que ficou. Claro, gente, sem imobília, sem decoração, esse negócio, pra subir o prédio. E fazer o mezanino. Exato. Então, se a gente dividir por sete, dá 51.650 reais por unidade. Por unidade, considerando que a gente teve que fazer o muro, a escada, etc. Vocês sabem disso, né, gente? Então, eu tive que fazer os guarda-corpo, que também a nossa aba Serralheria vai mostrar quanto que a gente gastou só de... Guarda-corpo. De ferro ali, de portão, de portãozinho, etc, né, Digan? Nossa. Então, assim, aí se a gente for fazer uma conta agora inversa, vamos pegar lá... Quanto que a gente tem de área construída? Gente, 35 metros quadrados. Vezes... Cada casa. Vezes sete. Vezes sete. Já dá 245. Se a gente pegar os nossos dois quartinhos, 12 metros e 70. Então, deu área total construída, 257 metros e 70 metros quadrados, tá, gente? De área construída, não considerando escada, não considerando garagem, muro, corredor de acesso, não. É só área construída. Então, 257 metros quadrados de área construída. Se a gente dividir os nossos 361.556 reais por 257 metros e 70, dá... Pra saber o valor do metro quadrado. Dá 1.403,01. Então, ficou 1.403 reais por metro quadrado. Por metro. No loft, gente. Que é muito bom. Lembrando que a gente não fez de alvenaria... O mesanino. O mesanino. Pra quem não sabe, caiu no canal de paraquedas. Inclusive, se você caiu aqui, se inscreve no nosso canal e não esquece de curtir esse vídeo e segue a gente lá no Instagram também, que é o kitnet.terrapreta. Nós não fizemos de alvenaria nem a escada e nem o... E nem o mesanino, que isso barateou bastante, tá? Então, gente, a gente chegou num total de 1.403 por metro quadrado. E isso com a mobília... Com a... Mobília, não. Com os muros. Com os muros. E a escada, tudo? Exatamente. É porque você tinha falado que não era com eles. Não, é porque a gente não consegue dividir o quanto que a gente gastou de muro. O que não era é o projeto. Ah, e aqui não tá com o projeto. Não. Então, agora a gente vai fazer a outra soma. É. Não. Agora fazer exatamente tudo que a gente gastou. Tipo assim, a pessoa tem um terreno em declive. Igual de vocês, eu quero fazer. Então, vamos fazer essa coisa. Com projeto e tudo. Gente, acompanhem comigo. Segura aqui pra mim, Edgar, pra gente fazer junto com vocês. 361,556, mais 15.990,13, que é terraplanagem, projeto, aluguel de contêiner, andame. Deu 377,546, e 13. Agora, vamos fazer essa conta pelos metros quadrados? Sem o terreno ainda. Sem o terreno. A gente vai chegar no terreno. Todos os valores sem o terreno. Vamos chegar no terreno. Segura aí, não sai, hein? Dividido por 257,70, o valor do metro quadrado. Subiu uns 60 reais. Subiu uns 60 reais. Com os muros e entrada e tudo. Não, com terraplanagem, projeto. Terraplanagem, subiu 60 mil reais. Não. 60 mil reais, ó. 65 reais. Ah, é, no metro quadrado. 65 reais no metro quadrado. Não se confunda, gente. Vocês entenderam? É, desculpa. Então, a gente pegou o valor da obra, somou com o que a gente gastou daquelas prévias, gastos extras, poste, taxas, projeto. Terraplanagem, então, deu 1.465 reais o metro quadrado da obra pronta. Agora, vamos fazer o... Com tudo. Com o terreno. Exatamente. Diluindo o terreno e tudo, que é mais 70 mil reais o terreno, né? Exatamente. Então, assim, a gente gastou, por exemplo, um valor de terraplanagem super baixo. Então, pode ser que você vá fazer uma terraplanagem e custe 30 mil reais. É, nossa terraplanagem custou muito barato. É, muito barato. Então, assim, agora a gente vai fazer a última conta pra gente finalizar o vídeo, que é esses, quanto que deu tudo? 3.377, 546,13, mais 70 mil reais. Totalizou em 447 mil, 546 reais e 13 centavos. Gente, desde a compra, projeto, tudo, construção, tudo, 447 mil reais, 546. Não deu nem meio milhão. A verdade é essa. Não deu... É uma palavra bonita, meio milhão. E a gente tem sete casos de aluguel, gente. Sete casos. A última coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que assim, além desse valor, vocês vão ver, quem tiver acesso à planilha e quiser, tiver interesse, vocês vão ver que tem um valor a mais. O que é esse valor a mais? Não o baldrame. É, a gente gastou o baldrame do fundo, só que eu não pude colocar nessa conta. Então, você vai ver que lá tem 11 mil, 775 reais e 74 centavos a mais. Por quê? 5 mil reais foi o pagamento da mão de obra do baldrame do fundo, que foi o que o pedreiro cobrou. E o excedente, até chegar a esses 11, 775, que foi 6, 775,74, é o que a gente gastou de custo pra fazer o baldrame. Ferro, concreto, a bomba. Então, assim, eu não pude considerar nesse prédio, porque não faz parte desse prédio o baldrame. Tá lá, tá pronto. Assim como o terreno vai se diluir depois no final. Então, vamos fazer essa conta do terreno na configuração que a gente tem hoje. Exato. Paramos, então, em 447 mil, 546 reais e 13. Com o terreno. Com o terreno. E agora a gente vai dividir-nos finalmente por sete unidades. Por sete unidades, pra vocês saberem quanto vai sair cada unidade. E se aquele papo de 20 mil existe. Já dá pra saber que não, né? É, eu acho que já deram. Desde o começo eu venho falando. Gente, 20 mil é meio fora. Enfim. Só que lembrando, o nosso é loft. Nosso tem dois andares. Ele tem 12 metros de altura. O prédio todo. Mas, enfim. Enfim. Então, deu 63 mil, 935 reais e 16 centavos. 63 mil, quase 64 mil. 64 mil reais cada casa que a gente tem. Com tudo. Com o terreno, com o projeto, com o muro. Tudo. Ali pronto. Do jeito que tá, gente. Do jeito que vocês veem todos os vídeos. Divide pelas nossas sete unidades bonitinhas. Está aí. Não incluímos nessas contas. Vocês não vão ver. Vocês não vão ver móveis, decoração, a parte de jardinagem. Que não foi feita a jardinagem ainda também. Tem a parte de trás, que foi feita. Ah, é. Verdade. Então, assim, a gente não pode considerar porque a gente alugou elas cruas. A única coisa que vai ter lá é uma aba de móveis, que a gente também vai fazer um vídeo sobre isso. Quanto que a gente gastou de móveis em unidade? Então, assim. Pra decorar. A gente não colocou nessa conta toda porque a gente quis colocar o cru. Quanto você gastaria pra fazer uma unidade de loft? Exato. Essa é o nosso objetivo aqui. Desde o começo a gente foi muito transparente com vocês. Acho que quem tá acompanhando... Muita gente tá acompanhando a gente desde a terraplanagem, gente. A gente vem crescendo o canal, mas muita gente antiga acompanha a gente desde o início, gente. Então, meu, muito obrigado pra você. E você continue com a gente aqui, porque não vai acabar o nosso canal, né? Agora que eu tô vendo, Edgar, meu óculos já está refletindo a luz. Então, se vocês falarem, o que é esse negócio no óculos da Emilia Luz, gente? É a iluminação, gente. Porque aqui tá escuro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero, antes de acabar, parabenizar as pessoas que chegaram muito perto. Muito perto. Vamos falar dessas pessoas, Edgar? Porque as pessoas foram muito feras. Eduardo Reis, 358.500, que eu acredito que seja só a obra. E a gente fez 361 mil. Ele errou por 3 mil, 2,5 mil. A pergunta foi só da obra. Ó, a pessoa que chegou mais perto, mais perto mesmo. Rúbia Parreira. Acho que com a construção, sem o terreno, foi gasto 360 mil. Ela errou por mil, né? Nossa, e ela mandou uns coraçãozinhos. Deus abençoe vocês. Nossa, muito bacana. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Ó, agora outro. Acho que tudo ficou Edson Vinícius Teixeira. Acho que ficou próximo de 450 mil com o terreno. E aqui, ó. Como foi as etapas pra arrecadar o dinheiro até o final da obra? Porque eu vi que vocês começaram com apenas 105 mil. Agora é hora de colher o que vocês plantaram. Um grande abraço, Jonas, pra você. Muito obrigado, Jonas. E a gente vai fazer esse vídeo, sim. A gente tem muito vídeo pra fazer aqui, gente. Tem muita explicação pra dar pra vocês aqui. Pra vocês entenderem, pra vocês poderem fazer. Mas, acho que é isso. O vídeo mais... Tem mais ainda? Ah, tem o João. O João falou assim que a gente gastou 300 mil... João Silva. 357 mil, 350. Ele errou por 4 mil se for considerar só a obra. Essas foram as pessoas que chegaram mais perto. Pode ser que teve gente que acertou também, só que quando a gente fez esse vídeo, não tava lá. Não tava lá ainda. Gente, então, o objetivo aqui é o quê? Quanto a gente gastou? 60 e... Agora perdi. Cada uma? Vamos... Com o terreno? Com o terreno. 63... 64 mil reais. 64 mil reais em cada loft. Aí, o que que acontece? Vai de você. O que que você acha? O loft vale a pena? O loft... Ah, e se não fosse loft, Edgar? Quanto você acha que gastaria em cada um? Você tem ideia? Se não fosse loft? Ah, eu creio que um... Sei lá, uns 20 mil a menos cada uma? Ó, se a gente for... Difícil falar, né? Sabe o que é difícil fazer nessa conta dos 64 mil? Que assim, o nosso terreno foi 70 mil. Tem gente que compra terreno por 200. Então, é difícil. A gente podia se basear... Sem o terreno. Sem o terreno, 51 mil por unidade. Tudo bem, se fosse um terreno. Se fosse terreno, quanto que a gente gastaria? É difícil, né? Falar. Difícil, ainda mais agora, porque tá tudo muito caro. A gente comprou barra de ferro por 23, agora tá 90. Só saibam de uma coisa, gente. Quanto mais alto a obra, mais cara ela fica, tá? Só que foi um grande diferencial pra nós, pra locação. A gente alugou tudo em 40 dias. 40 dias. Por quê? Uma delas, a gente não anunciou, demorou muito pra anunciar. Anunciou todas sem imobília. Que é a imobiliada. É, sem imobília. Aí alugou tudo. Aí nisso a gente anunciou a imobiliada, só que uma das sem imobilias voltou. Aí, meu, meio que deu uma... Embolou. Uma embolada, porque é que ele vai, não vai. A gente já tinha tirado os anúncios do ar. Aí parou um pouco. Mas praticamente às 5, a gente alugou em quantos tempos? Em 10 dias. 10 dias, gente. Por quê? Porque a nossa cidade não tem loft. Então foi um puta diferencial. Mas posso falar outra coisa que é diferencial? De verdade? Muita... Todas as pessoas que vieram, elas falaram que estavam escolhendo a gente, além de ser loft diferente, que as unidades eram bem acabadas e novas. Exatamente. Então elas falaram, gente, aqui em Terra Preta, tudo cai nos pedaços, tudo mal acabado. Aqui o de vocês não. Então, ó, valorizou tinta lavável, box, Lindex. Box, box valorizou bastante. Então, assim... Só que piso não valorizou. Ah, um cara escolheu... Porcelanato. Um porcelanato, uma... A gente tinha... Quando um cara foi, o primeiro foi, tinha 10 tipos de porcelanato lá, um monte de tipo de porcelanato, até de 83 centímetros, e ele ficou com uma de piso normal. Cerâmica. Cerâmico. Que era o mais feio que a gente achava, entre aspas, que não é feio, gente. Ah, eu não acho. E de verdade, é o melhor, tá? Então, se você... Se você for fazer, faz uma cerâmica legal, ou de um porcelanato que seja barato e bom. Porque, olha, esse porcelanato polido... E que seja aquele... Aquele fosco, como é que se fala? Acetinado. Acetinado. Não brilhante. O pulido, não, gente. Então, não se importem tanto com isso. Ah, o piso tem que ser do melhor, tem que ser revestimento 3D super caro. Desencana, gente. Faz um 3D simples, faz um piso simples bom. E é isso. E vai investindo em outras coisas. Pia, uma piazinha de... Como é que é? De pedra? De mármore, né? É, uma pia de... É, de mármore. Gente, a gente não quis colocar tanque dentro do banheiro. Tem gente que gosta. Enfim. Então, acho que são esses detalhezinhos que vão fazendo a diferença. Um pendentezinho. Por mais que não seja caro, mas pode ser barato. Na sala, né? Então, você vai pingando, entendeu? Ao invés de você colocar num piso caro, você vai pingando em outras coisinhas. Que esses pingos enchem mais os olhos. E outra coisa. As pessoas citaram também que o empreendimento é agradável. Ah, é verdade. A parte de fora. É, é agradável. Não é um lugar que ela vai entrar, é um prédio, entendeu? Fechadão. Não, é um ambiente gostoso, um ambiente calmo, uma localização boa. O bairro é bom. Então, é uma série de fatores que ajudaram a gente a alugar. Sim, sim. E não vamos esquecer do cara lá de cima, que se não fosse ele, gente, a gente não... É que muita gente me corrigiu. Ah, não é sorte, gente. É Deus. Deus, independente da sua religião, é por nós, gente. E eu acho assim, agradeço muito a tudo. Desde eles até vocês, gente. Porque por conta do nosso canal que a gente não parou essa obra por muitas vezes, tá? Por muitas vezes. Porque assim, 447 mil reais a gente nunca imaginou ter. E a gente nunca teve esse dinheiro, tá? Nunca mentimos aqui pra você. Nunca, nunca. Nossa casa é financiada. Nossa casa a gente pagou 350 mil reais. A gente tem 70 mil reais. E a gente deve 200 dela, pra vocês terem uma ideia. Então assim... Gente, a gente não tem esse dinheiro, sabe? Então foi, meu... Olha, foi muito suor por aí. Então aguarde. A gente vai fazer esse vídeo. É, a gente vai fazer esse vídeo, porque já alongou demais. Já alongou, desculpa. E acho que é isso. E é isso, gente. Dúvidas, que tiverem dúvidas. Eu espero que vocês gostem. O modelo de planilha é pra vocês. Aproveitem. Quem não tá em obra, quem um dia vai estar, aproveitem. E se você não vai fazer obra, ou quer só ter acesso... Ah, eu quero ver como é que é a planilha deles. Eu quero... Quer ver o que ele pagou? Ah, eu quero ver o que eles gastaram. Eu quero ver detalhes. Eu quero ficar lá. Você vai alimentando o seu sonho vendo isso. Porque a gente, quando entrou nesse mundo, não tinha ninguém fazendo nada. Eu não tinha acesso. Eu queria ter visto. Eu queria ter uma pessoa que falasse quanto eu gastei em loft. Não existe na internet. Não existe. Então, assim, a gente espera de verdade. A gente tá doando o máximo da gente. Isso é uma forma de também nos ajudar, porque a gente vai falar no vídeo, no vídeo, do como a gente juntou o dinheiro, o quanto a gente ainda deve dessa obra, porque não está tudo pago. Ainda falta muita caminhada por aí, né, Edgar? Muita. É por isso que a gente não pode ter começado a entrar. Então, a gente precisa de um dinheirinho extra pra pagar essa conta, gente. Então, é isso, gente. O vídeo alongou pra caramba, desculpem alongar, mas não dá pra ser mais rápido. É muito difícil. Pela gente, a gente ficava batendo papo aqui até segunda-feira, né? Então, é isso. Acho que esse vídeo veio no lugar do resumo da semana. Pode ser que a gente coloque essa série de... Colocando cada item, conversando um pouco sobre cada item. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. É, vamos ver. A gente ainda tem... Gente, vocês não têm noção quantos vídeos a gente tem que gravar. Falta-me tempo. É muito vídeo que a gente tem que... Porque, assim, agora a obra acabou. A gente consegue detalhar mais. Que nem eu quero detalhar a fase de seleção dos inquilinos. Como é que foi lidar? Como é que foi anunciar? O sistema que você tá usando, que a gente tá usando. Então, eu quero ver... Ah, como que você conversa com a pessoa? Como que você fala assim... Ah, a pessoa pode até ter sido aprovada no seguro fiança, mas eu não gostei dela. Como que a gente lida com isso, sabe? Então, tem muito conteúdo. Agora vai começar a administração. É um outro mundo. É um outro ramo. Pra quem já tem as suas kitnets, a gente vai tentar ajudar dessa maneira. Então, assim, tem muita coisa. A gente aguarda. Não achem que porque acabou a obra e a gente alugou tudo, que a gente vai subir, hein? Então, é isso, gente. Uma boa semana a todos. Muito obrigado pra você que ficou até aqui agora no nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, repito, se inscreva nele. Isso ajuda muito a gente. Curte nosso vídeo. E uma ótima semana pra todo mundo, né? Uma ótima semana, gente. Bora pra luta, gente. Quem quiser a planilha... Só chamar no e-mail, hein? Tá bom? Vamos deixar esse e-mail só pra planilha, tá bom, gente? Um grande abraço e tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma